Oi pessoal, estamos aqui em mais um observatório do e-commerce Brasil e esse é bem especial. A gente conseguiu encaixar uma agenda para atender os pedidos que é fruto e reflexo de uma conversa que aconteceu no dia 8 de maio no congresso de experiência do cliente. Então hoje nós vamos conversar com Renato Meirelles, ele é o CEO do Data Popular e eu estou mega feliz porque a gente está aqui e ele conseguiu nos botar na agenda. Tudo bom Renato? Tudo bem Vivi, é um prazer estar aqui. Tudo jóia. Renato, lá na tua palestra você foi dando umas pinceladas de um Brasil meio que desconhecido para a maioria das pessoas que estavam lá, que enxergaram de outra forma um mercado gigante. Então a gente vai falar aqui da tal classe C. E aí aqui eu quero que você desmistifique porque teve gente que se descobriu que estava na classe C, lá quando você falou. E teve gente que descobriu que estava na classe A. O que é a classe C? Qual é o percentual de renda que define o que é uma classe C e por que você escolhe esse perfil? Vivi, a gente chama de classe C as famílias com renda por pessoa da família que vai de R$320 a R$1.120 por pessoa da família. Não é salário, é renda per capita. Quando você pega a renda de todo mundo da família e divide pelo número de cabeças que moram naquela casa. Então dá uma renda familiar aí de pouco mais de R$1.200 a pouco menos de R$4.500 de renda familiar. Quando a gente fala esses números parece que não é tanta grana. Mas quando você olha a quantidade de pessoas que tem... Qual é o percentual disso de Brasil, de população? Para a gente ter uma ideia, são 108 milhões de brasileiros que pertencem à classe C. Juntos, esses brasileiros movimentam R$1.17 trilhões de reais por ano. É muito dinheiro. É tanta grana. Eu não sei quanto zero tem isso. É tanta grana que a gente começa a perder a noção do que significa isso. Para a gente ter uma ideia, aqui no Data Popular a gente criou um país imaginário chamado classe C. Se esse país existisse, ele seria o 12º maior país do mundo em população. O 18º maior país do mundo em consumo. Se existisse um país chamado classe C, ou nova classe média brasileira, ele estaria no G20 do consumo mundial. É muita grana e é para conquistar esse universo que o e-commerce tem se voltado nos últimos anos. Verdade. É verdade. Essa percepção, e aqui a gente pode dizer aí, qual é a loja que não está se deparando com esse novo consumidor? Seja para comprar joias, seja para comprar roupa de luxo, seja para comprar passagem aérea. Livros é uma das coisas que tem, porque educação para essa classe é importante ou não? Qual é a percepção? A educação é um dos grandes valores. É como se a educação fosse vista pela classe C como a única forma dele é ter um crescimento sustentável da sua renda. É porque quando ele consegue um emprego, ele tem a estabilidade e acha que a vida está melhorando, mas ele só tem segurança mesmo quando tem um filho na universidade, quando tem o primeiro universitário da família. E o que está acontecendo agora no e-commerce é que ele está entendendo aquilo que o varejo da vida real, o varejo físico, já percebeu lá atrás, de que para vender em volume, você precisa falar para a maioria. E no Brasil a maioria está na classe C. É verdade. Quando a gente pensa assim, a classe C hoje, eles têm cartão de crédito? A classe C tem mais de 100 milhões de cartões de crédito. É a maioria absoluta entre os brasileiros que têm os cartões de crédito, que são responsáveis por 58% do crédito. Não interessa daí se é cartão, se é carnê. E se consolida como o principal mercado consumidor brasileiro. A baixa renda já é a maioria absoluta entre os E consumidores. Caramba, é muito grande, Renato. Basicamente, antes ele não tinha acesso à internet. Agora ele tem. Dois terços dos internautas são da classe C e D. E antes ele não tinha acesso ao meio de pagamento necessário para realizar a maior parte das transações online, que é o cartão de crédito. Verdade. Agora ele tem, não tinha limite, mas aí as empresas de e-commerce foram bem espertas e começaram a colocar aquela modalidade que ele pode pagar com dois cartões diferentes no momento da sua compra online. Verdade, verdade. Uma das coisas que mais me chamou atenção, quando a gente fala dessa coisa do e-commerce, sempre que a gente vê os números, isso está meio que centrado entre sul, sudeste. Como é que é isso, essa distribuição dessa classe C pelo Brasil? A gente tem que olhar a classe C, o e-commerce da classe C, por duas óticas. Primeiro, a ótica de hoje. Se a gente for ver bem, proporcionalmente a região sul e sudeste tem mais G consumidores no geral e também na classe C. Por outro lado, quando a gente vai olhar para frente, para o Brasil em perspectiva, a gente vê que a região nordeste e a região norte são as que mais crescem, porque eles estão agora passando a ter a sua renda melhorando, a ter a usufruir do processo de geração de emprego. Então, da mesma forma que a economia do Brasil cresce mais no nordeste do que nas outras regiões, o e-commerce também cresce proporcionalmente mais no nordeste do que nas outras regiões do país. É verdade, é verdade. Essa é uma sinalização que, inclusive, algumas lojas, pessoal, já percebeu e tem aumentado, sim, o número de vendas para lá. Quando a gente fala dessa coisa de crescimento na região norte, na região sudeste, tem um povo aí que anda falando de que as pessoas estão endividadas. Como é que você percebe, Renata, essa coisa do consumo dentro da classe C? Dessa perspectiva de consumo? Existem dois parâmetros para chegar à conclusão se as pessoas estão ou não estão endividadas. O primeiro parâmetro é o claro, é inadimplência. São as pessoas que ficaram com o nome sujo porque não conseguiram honrar a sua dívida. E quando nós vamos olhar os números do Banco Central e os números da Serasa, a gente vê que o Brasil tem um histórico de inadimplência de pessoa física igual na última década. É isso mesmo. Em 10 anos, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas a inadimplência de pessoa física está lá nos 6,5%, 7% de pessoa física. O que mudou, e isso é verdade, é o número de brasileiros que estão alavancados. Ou seja, tem mais dívidas para pagar do que tinham no passado. Mas isso é bom. Isso significa que as pessoas estão comprando hoje coisas que elas não tinham condições de comprar no passado. Nenhuma grande economia do mundo cresceu sem oferecer crédito para a população. E é esse movimento que o Brasil está vivendo hoje. Temos que ficar atento, o crédito tem que ser sempre oferecido de uma forma consciente, mas na prática nós temos um brasileiro que tem hoje o crédito como um aliado e não como um carrasco. Um aliado para comprar a primeira máquina de lavar roupa da família, por exemplo. E não dá para falar para uma dona de casa ficar, passar dois anos guardando dinheiro para comprar uma máquina de lavar à vista, tendo que estragar o esmalte todo dia lavando roupa no tanque. É qualidade de vida, né? O consumo, antes de tudo, é investimento. Investimento na qualidade de vida, investimento quando compra um computador para o filho que passa a ter acesso ao estudo, investimento em não ter que passar mais três horas dentro de um ônibus quando pode comprar uma moto e chegar muito mais rápido no trabalho. É verdade. Tem muito a ver com essa coisa não só da inclusão a do consumo, mas de qualidade de vida mesmo nas cidades. Isso eu acho muito bacana. Como é que eu vendo para esse público? Esse público pensa diferente, não pensa? Para vender para a classe C, você precisa saber se comunicar com a classe C. E aí a gente fala que a comunicação tem que ter ISO. O que é uma comunicação com ISO? É inteligível, simples e objetiva. Ou seja, é uma propaganda que todo mundo entende. Nada de muito rodeio. vai direto ao ponto. Não tente enganar porque ele vai descobrir. Agora, se você explica direitinho para que serve o produto, quais são as condições de pagamento e qual é o prazo que vai ser necessário para que o produto chegue na casa do consumidor e você cumprir com a sua palavra, pode ter certeza que você vai ter um consumidor muito fiel e um consumidor que vai falar bem da sua empresa para todo mundo. Ah, que coisa boa. Uma das coisas que percebe também nesse público é o acesso às redes sociais. É verdade. Qual é a sua percepção, qual é a percepção do data popular com relação ao uso das redes sociais por esse público, quando a gente olha para o varejo? A rede social tem vantagens e desvantagens para o lojista. Quando o lojista consegue cumprir com tudo aquilo que ele promete, aquele velho boca a boca que sempre existiu na vizinhança, também se manifesta nas redes sociais, inclusive de forma exponencial, muito mais do que na vida real. Aquele boca a boca para vizinha nas redes sociais ganha uma outra repercussão. A outra questão é que se você não cumpre com o que está combinado, a rede social acaba funcionando como um grande saque a céu aberto. Um serviço de atendimento ao consumidor que deixa expostas todas as feridas da empresa. E o que a gente tem? Um consumidor que já descobriu que reclamar na internet é mais eficiente do que ligar para o 0800 da empresa. Porque a empresa fica rapidamente preocupada em dar uma resposta para o consumidor, já que aquela notícia ruim se perpetua dentro da internet. Isso é verdade. Diferente do saque, a internet tem memória. Pode apagar, mas só na justiça e olhe lá para algumas coisas. Qual que é a perspectiva de compra que você possa compartilhar da classe C para esse ano de 2014? Por que eu estou te perguntando isso? A gente tem copo, a gente tem eleição, está um cenário meio cinza, mas as pessoas precisam da geladeira, as pessoas precisam da TV, as pessoas precisam da máquina de lavar, as pessoas precisam vestir e calçar. Qual é a perspectiva de compra da classe C para esse ano? Todas as pesquisas que nós fizemos sobre o cenário em 2014 mostram um consumidor muito mais maduro. Consumidor que está fazendo mais pesquisa de preço, está buscando mais referências sobre novas marcas que passam a fazer parte do portfólio que o varejo oferece para esses consumidores. É um consumidor mais criterioso e isso é bom para a economia brasileira. É um consumidor que compra cada vez mais pela relação custo-benefício. Ele pesquisa, mas prefere sempre comprar na marca que ele conhece e que ele confia. É verdade. Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente tem um percentual que a gente vê sempre em entrevistas, onde diz que as pessoas não compram por falta de confiança. E essa falta de confiança a gente resolve numa comunicação simples, transparente, do jeito que você está me dizendo. É só não enganar o consumidor que não tem mistério. Que está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Renato, para a gente encerrar, eu queria a tua fala com relação a como é que você está enxergando o e-commerce para o data popular? Como é que você vê isso para o Brasil de possibilidade de crescimento ou não? Como é que você enxerga isso? Eu vou falar uma coisa que, em geral, é difícil dos empresários entenderem. Mas imagina o seguinte. O mundo corporativo, em geral, é formado por pessoas da classe A, que estudaram em colégios da classe A, que falam dois ou três idiomas, que moraram em outros locais do mundo e que têm uma certa dificuldade em se comunicar com o Brasil real, com o Brasil de verdade, com o Brasil das classes C e D. Quando você vai olhar o e-commerce, isso, além de todos os fatores que eu falei, ainda fala de tecnologia, que é um assunto que ainda é difícil para muita gente mais velha. Então nós temos tudo para criar um universo muito distante da realidade da classe C e D. Mas eu sou otimista, porque é o mesmo jeito que a classe A tem essa dificuldade de se colocar para a classe C, que o mundo da tecnologia ainda utiliza um vocabulário distante do Brasil real, nós temos um Brasil empreendedor, um Brasil que tem um faro muito apurado para saber para onde está indo o dinheiro. E hoje nós temos muito mais cases positivos do que negativos de como atingir esse consumidor da nova classe média brasileira. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o e-commerce vai continuar crescendo muito no Brasil e crescendo alimentado pelos consumidores dessa nova classe média que movimenta tanto dinheiro que se fosse um país estaria no G20 do consumo mundial. Perfeito, perfeito. Muito obrigada Renato por esse papo nosso. A gente vai se encontrar pessoal, essa conversa continua no Fórum e Comércio Brasil em agosto. A gente fica por aqui, até lá.